Música Luz radiante que brilha em teu olhar Deslumbra tanto, tanto como a do sol Com mais fulgor meu amor Teu moreno ardente e tropical E a tua fala angelical São tudo para mim E sou tão triste que nunca tive Uma carência de amor De mulher Da beleza que existe em teu ser Minha flor, eu me fiz um trovador E é por isso que eu vivo a cantar Os encantos que tens que são tantos E cantando, trovando na lira que eu tenho De amor, do meu amor No meu verso de rima singela Direi quanto és bela Minha bela flor Minha flor, eu me fiz um amor Minha flor, eu me fiz um amor Tentando, trovando na lira que eu tenho De amor, do meu amor No meu verso de rima singela Direi quanto és bela Minha bela flor Minha flor, eu me fiz um amor Também me fiz um amor Minha кор الد 76 빨개 singela Minha flor de qualquer